Salve galera! Depois de fazer uma trilha longa aqui, cheguei ao objetivo. Já vai escutando aí ao fundo o barulho da água. Já vou desvendar aqui onde eu cheguei. Foi um pouquinho difícil encontrar aqui, mas encontrei. Já estou aqui dentro da água. Estou dentro da água aqui. O barulho está ficando forte. Eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês onde eu cheguei. Olha lá! Cachoeira da árvore caída aqui em Ribeirão Bonito. Olha! Olha o beijaflor. Água continua descendo. Vou virar aqui. Olha que maravilha! Sensacional! Olha! Mais um objetivo concluído, hein? Aproveitar um pouquinho da maravilha aqui. É isso aí! Olha!